Dragon Age Origin, galera Bom, no vídeo passado a gente fez tudo que tinha em Lottery E descobrimos alguns plots da história, né? Descobrimos que... Descobrimos que o... Cadê a desgraça da quest? O R. Aemon em Redcliffe tá doente E o Alistair precisa... Acha que a gente tem que ir lá buscar ajuda O Círculo dos Magos tá também em perigo É uma boa ideia a gente ir até lá porque nós somos magos Acho que é o Círculo que eu vou tá indo lá primeiro, tá? Eu vou tá indo no Círculo dos Magos primeiro porque nós somos magos, né? Então é mais fácil de resolver o problema, acredito eu As demais anões, essa aqui da floresta Dos Delish Elves, eu vou tá fazendo depois Vamos ver aqui no acampamento A gente salvou uma família de anões, né? O pai e o filho Vamos conversar com eles aqui Ah, it's good to see you, my timely rescuer Bodon Fettig at your service Once again I saw your camp and thought to myself What safer place to rest for the evening Than in the camp of a Grey Warden I'm perfectly willing to offer you a fine discount For the inconvenience of our presence How does that sound? Good? Yes? Ok, um desconto Você vai ficar seguindo a gente? Ok, ele vai seguir a gente porque ele quer ficar seguro, né? Você é livre pra ficar Só se cuida, hein? Wonderful Thank you, gentlemen Won't you, boy? Thank you, sir We won't be a bother to you and your companions, I assure you You should need enchantments Simply talk to my boy Otherwise, come speak with me Ok, então Ele vai ficar com a gente porque é mais seguro Eu tinha dado um alt tab rapidinho pra Só pra checar se tava gravando E aí deu uma travadinha no diálogo Vamos lá, vamos falar com o Serda, ó Como vocês podem ver no diálogo O pai tá falando que o Sandal, né? É um savant Eu não sei muito sobre o que é um savant Mas ao longo do gameplay vocês vão perceber que o Sandal Ele fala poucas coisas, né? Enchanting, hello Ele é um menino calado De poucas palavras Mas ele não é burro Ele é muito inteligente Ele é um gênio E ele faz encantamentos com as nossas armas, né? Que tipo de encantamentos ele pode fazer? Beleza, ele consegue fazer enchanting Em armas e armaduras Ah, old keeper De quem é essa espada aqui? Que eu não tô ligado Dá pra colocar umas runas maneiras aqui Ah, spell resistance Cold, electric Vamos colocar electric damage Pronto Fizemos uma quest aqui Que era só completar os encantamentos Essa old keeper Ela é espada de alguém Ou ela é apenas Ah, ela é espada de alguém Olha só Pronto Agora o Alistair tem uma espada elétrica Acho que Não tem mais o que Pensar aqui A gente tem que equipar os personagens Que a gente recrutou, não é? Olha o Stan Ele tá Desequipado, né? Vou botar essas lubas aqui Vou colocar Essa armadura pesada nele Arma Tem que ser uma great sword, né? Acredito que o Stan Use armas de duas mãos, né? Qual que é a diferença dessa daqui Pra essa daqui? Scale books A gente não tem o bônus de estamina ainda Com o Stan Porque a gente precisa pegar O resto das armaduras Beleza Vamos ver o que tem pra comprar aqui Oh, certamente Eu posso fazer isso pra você Só vem comigo Vamos ver Um machado caro Um cajado caro Nossa, tem muito item aqui Ah, o elmo Blood Dragon A bota Blood Dragon Eu tenho sete Blood Dragon aqui Eu deveria comprar com ele O restante dos sete, né? Mas não é o que eu quero, não Tá tudo aqui O sete Blood Dragon, né? Um willpower Um cinto Aumenta o tanto de dinheiro Que a gente ganha Oh, esse cinto é bom, não é? Dwarf Merchant Belt Vou comprar Vou comprar isso aqui Que dá willpower Acho que eu vou comprar só isso, mano Vende 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 Vou deixar esse cristal aqui Que eu não sei se vai ser útil ainda Ah, eu tenho umas paradas Pra vender também Não tinha? Trade Manifest Isso aqui é caro, hein? Caramba, é tanta coisa pra vender Vamos lá Agora Eu acho que eu vou fazer uns diálogos aqui Com alguns personagens Mas não antes de upar Nosso personagem aqui, né? Eu não sei se eu boto Willpower Acho que eu vou ficar com 30 de 30 de mágica, né? Eu ainda não tenho como colocar Nenhuma especialização Porque eu não liberei ainda Vamos pegar Staff Focus Eu ganho dano bônus De ataque básico E nosso personagem vai dar muito mais dano Agora Quem é esse cara aqui? Levi Isso aqui é coisa de DLC, aparentemente Ou é algum aleatório Pedindo algo no acampamento Vamos falar com o cachorrinho? Oh, why are you little? Ele mordeu Alistair Quer dizer Ahn... O que? O que é que foi? Your furry friend here Took a fence at me Getting near his food He stabbed me Look É, ele chegou perto da comida Do Mabari, né? Do discípulo É um aviso Ele podia ter arrancado Sua mão fora É, ele é um cão de guerra, né? O Alistair esqueceu I once heard A really old legend About how the Hound Warriors In the days of the old tribes Would feed their Mabari The flesh of the vanquished O Alistair Well, that's what I heard Anyway It would sometimes Be human flesh O Alistair O Alistair O Alistair Oh, like You can tell the difference For, you know Maybe you've already Been fed something Someone Ele assustou o cachorro, mano Eu nunca te Não escute o Alistair Ele é bobo O Alistair falou pro cachorro Que nos tempos antigos Os cães Mabari Recebiam carne humana Olha o que o seu cão de foda colocou no meu pack Caramba, ele colocou um coelho morto Nas coisas da Morrigan Por que que ele não compartilha As comidas dele comigo? Não faça de novo Beleza Será que tem mais diálogo Com o cachorro e o pessoal? Ah lá Eu vou ficar olhando Caramba Ele ganhou o respeito Do discípulo Caramba, mano Quer dizer, o discípulo Ganhou o respeito dele, né? O que que foi, discípulo? O que que você tá cavando aí? Ele volta a cavar? Vai levar um tempo Por que que ele tá cavando? Muito bem Boa sorte Ele fica... O discípulo tá doido Tá bom Vamos vir aqui nesse cara Ele... Eu acho que ele achou Alguma coisa, cara Pera aí Ahn... Vou fazer carinho nele Eu adoro esse cachorro, mano A gente não tem que esquecer Que ele é um cão de guerra, né? Mas é um cachorro Funciona igual um cachorro Vamos falar com esse cara aqui Um negociante Ahn... Duncan nunca negoci... Nunca mencionou Sobre os seus negócios Ahn... Que promessa Duncan fez pra você? Maluco Ahn... Só me diga o que eu preciso fazer A família dele perdeu Todos os títulos E as terras Ahn... Ahn... Ele quer que eu ajude ele A reclamar essa fortaleza Soldier's Peak Que foi roubada Por esse rei Há muito tempo atrás E difamou a imagem Da família dele, né? A fé da sua família Será recompensada Eu ajudarei você Beleza, pegamos a missão A história da história A história da Dryden Sofia Dryden Quem é Sofia Dryden? Ahn... Ahn... Hum... Ela era uma rival Do trono de Ferelden Por isso que o rei O rei da época Difamou o nome da família Desses... Desses Drydens Galera, acho que eu vou estar Dedicando esse episódio aqui Uma parte dele A conhecer os Companions, né? Vamos falar com o Alistair Ahn... Quer falar sobre o Duncan? Você não tem que fazer isso Eu sei que você não o conhecia Hán... Eu só pensei Que você quisesse falar Sobre o Duncan Ahn... Sem nenhum Não tem problema A Alistair E quanto aos outros Grey Wardens Eles nem sabem Como que é um rito Funerário De Grey Warden De tão recém Inseridos eles são E agora morreu Um monte de gente, né? Ahn... Não, eu não sei Eu só estive dentro da torre Eu nem sei o que fazer Quando alguém morre O meu personagem Ahn... Ele era meu amigo também Isso é bom de ouvir É bom de saber Eu não sou o único Que se lembra Beleza Pegamos mais três De amizade Com o Alistair Interessante Vamos falar com a Leliana Hoje ela não está pegando fogo Hoje ela está normal Hehehehe Eu gostaria de conversar Bem, aqui eu estou Hum, essa sua visão Ah, vamos perguntar pra ela Por que que ela Resolveu nos seguir, né? Eu sabia que isso Seria mais rápido ou depois Eu não sei como para explicar Mas eu tive um sonho Nisso Houve uma escuridência impenetrable Ela foi tão dançada Tão real E havia um suco Um suco terrível Não doido Eu estudei em um pique E assisti A escuridência Consumiu tudo E quando a estoura Descobriu o último De a luz do sol Eu Falei E a escuridência Me levou Ok Ela teve uma visão De estar em um pico Rodeada de trevas E depois ter caído Nas trevas Ahn Você sonhou com o Blight? Eu acho que eu fiz Isso foi o que a escuridência Foi, não? Quando eu andei Eu fui para os jardins Como eu sempre faço Mas naquele dia A rosebush Em um pico Havia flutuado Todo mundo Vava que a rosebush Estava morta Era gris E tristado E gris A coisa mais Que você já viu Mas ali Foi Uma única Maravilha E a rosebush Foi como se o maker Estrechou sua mão Para dizer Mesmo no meio De esta escuridência Há esperança E beleza Tenha fé Nossa Mas ela Presenciou Várias coisinhas E isso fez Com que ela me ajudasse E isso fez Você querer Me ajudar A igreja diz que o criador Nos abandonou É mano Ela acredita No criador Embora os textos Sagrados Dizem que ele Abandonou a humanidade O blight Seja uma punição Bom Acredite no que Faça sentido Para você Liliana Eu acredito No sonho dela Que ela tenha visto Alguma coisa Eu não duvido Dela Vamos falar Com o Stan Eu quero saber mais Sobre o Stan Se ele Realmente Matou aquela Família inteira Eu quero conhecer Esse personagem Acho que Deveremos Conversar Por um momento Eu preciso Saber Se posso Confiar Em você Eu nunca Vi um Kunari Antes Me fale Sobre o seu Povo Não Tá bom Tá bom Tipo Por favor Meu Deus Ele falou Que as pessoas Não são simples Para serem Generalizadas Com algumas referências Tipo Elfos São Magro São baixinhos Tem orelhas Pontudas E são muito bons Em ser pobres Tá ligado Caramba Ele não é muito Falante Você disse Que estava No exército Eu estou Como assim O que fez Você se tornar Um soldado Ah Ele não fez Uma escolha Você está bem Você teve Numa jaula Por semanas Tá bom Vamos pra frente Ele não quer Falar Beleza Eu ganhei A aprovação Mais dois Eu queria discutir Alguma coisa Ele não fala Eu quero saber Sobre o que ele Eu quero saber Sobre o que ele fez O que você estava Fazendo na jaula Por que você é tão literal Maluco Caramba Ele não me fala Tá bom Deixa pra lá Nada Caramba Ele não fala Doido Tipo A gente não consegue Conversar com ele Vamos ter que fazer Mais amizade com ele Com o tempo Pra poder Soltar a língua Né Ah Os personagens Pera aí O Alistair Tem ponto pra colocar Morrigan Acho que ninguém Tem ponto pra colocar Não Depois eu vejo isso Vamos falar com a Morrigan Discutir algo Pessoal Por que você ainda está aqui Caramba mano Não Não quero que você saia não Ahn Não Eu não quero que você saia O que? Maluco Porra Eu perdi Menos 10 De diálogo Com ela Olha isso De Maluco Tá É o seguinte Aqui Existe Presentes Que a gente pode dar Para os companions Galera Estes presentes Ajudam A gente a recuperar É As coisas Né Pronto Dei pra ela Eu dei pra ela O presente Ahn Bracelete de prata Ahn Uma estatueta Um perfume Pera aí Não sei se eu dou pra ela Vou dar pra ela Pronto Pra Leliana A gente tem que dar Coisas da Andraste Ai That's a wonderful thought Da religião dela E E tudo mais né Alguns personagens Eu não vou dar presente Tá Eu vou deixar sem Eu vou guardar Porque são mais fáceis De se fazer amizade Né Ahn Eu comprei um item Que eu não equipei Até agora Ahn Isso aqui E o cinto dos anões Que vai me ajudar Com Que vai me ajudar Com a venda De coisas Beleza Vamos lá galera Vamos sair Do acampamento Fiz um diálogo Bom aqui Conhecemos um pouco Dos personagens Do sonho Da Leliana Que o Sten É caladão E tudo mais Bom A gente tem que ir Pro círculo dos magos Agora Acho que vai ser O primeiro lugar Que eu vou visitar A Alistair Yes Ahn Talvez a Leliana Ou a Morrigan Acho que eu vou levar Eu acho que eu não vou levar A Morrigan No círculo dos magos Eu vou levar a Leliana Ah não Dá pra levar Ou eu poderia levar O Sten Vamos levar o Sten Yes Pro círculo dos magos Porque ele vai dar Uma ajuda Muito melhor Do que Do que dois magos Né Vamos lá É agora Brasília Não Ahn Não Denerim Não Vamos lá Lake Kallenhar Essa é a torre dos magos Pera aí Não dá pra entrar na torre direto Ok Tem uma coisa que Ah O Alistair tem nível Pra colocar Vamos pegar Constitution Pera aí Pronto Constitution É importante Cleanse area Isso aqui é importante Mais pra frente Remover debuffs Acho que não tem Mais habilidades Que eu queira Colocar aqui Não Overpower Shield bash Acho que Essa postura Defensiva Seria interessante Não seria Vamos pegar ela Pra tankar Agora a gente tem Que mexer aqui Antes de começar Pera aí Ahn Sendo Self Being attacked By Surrounded by Three enemies Usa a habilidade Ou ativa Ativa o modo Shield defense Pronto Agora quando eu tiver cercado Eu vou ativar Shield defense Que aí eu vou conseguir Tancar Ótimo Deixa eu ver A Leliana Tá certo Aqui O Stan Tá mais ou menos Vamos colocar O behavior Dele como agressivo Isso vai ser Muito melhor O que seria O scrapper O scrapper É alguém que vai Atrás de inimigos Milis né Vou deixar ele Como scrapper Pra não ter Que controlar O Stan Nem nada Só que aí Eu tenho que colocar Poção na barrinha Deles né Tá Depois eu vejo isso Por enquanto A gente tá tranquilo Aqui Ali tem um barqueiro Mas eu não vou lá Agora Não tem nenhum Opa Landmark Ah Beleza É só um ponto De referência Não tem mais nada Aqui Leather Dinheirinhos Ó Tem uns caras Aqui pra gente Conversar Mages Collective Leison Eu cato tudo Galera Eu não posso Ver uns itens Que eu saio pegando No chão Ah é Oh louco O cara lembra De mim Olá Crest Como está o barco Os templários Levaram o barco Por que eles pegariam O seu barco Eu não tenho Uma clue Eles não me falaram Não me falaram Gregor Só veio E disse Não se preocupe Kester Nós temos Tudo Com controle Nós Não disse nada E aí Ele coloca Carol Em charge De minha Boa Lissi Nome Para minha Grandmom Ela Foi Tá bom Tem algo Acontecendo Na torre Eu te falei Eles não me falaram Nada E se eu Eu sei Que eles Mejam Eu melhor Deixar Deu Deu Tem algum Jeito De cruzar Caramba Tem algo Acontecendo Na torre Que não é Para a gente Ir Eu acho Que eu Poderia Convencer Os templários A me Deixar Entrar Talvez Você Poderia Com Eu Tenho Deixar 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 Tá bom Você Conhece Você Conhece O Comandante Gregor Oh Eu Não posso dizer Isso Eu Estou Lá Que ele É Que ele Dê O Dia Deixar O O Primeiro Enchanter É Tudo Ele Ele É Polite Mas Ele Sempre É Um Deixar Se Se Deixar Deixar Gregor Tá bom Não dá pra eu ficar aqui Bom dia Caster Bom Tá acontecendo umas merda na torre E não tão deixando ninguém passar A gente tem que descobrir porquê Eita Esse cara é um tipo de mago que Não quer seguir as leis da igreja Isso não é contra as leis Ah Tá Missãozinha pra gente fazer ao longo das Dos locais Né Eu vou dar uma olhada nesses pedidos Obrigado meu amigo Nós temos agentes em cada mago Settlement Para te recompensar Por trabalho feito Em nome da coletiva Make-nos Smile Apon Ok Majors Collective Eu ganhei um codex Provavelmente Alguma missãozinha Pra gente ficar fazendo Será que aqui nesse barco Aqui tem um? Não Não tem nada não Vamos entrar aqui nessa Taverna aqui Não Eita Lugar vazio Olha o baú Os caras não querem falar Bom dia Bom dia E bem-vindo A princesa Tem alguma coisa que eu posso comprar para você? Por que é chamada A princesa Spoiled Caramba Caramba Que história mais horrível Eu gostaria de uma bebida? O que você gostaria? O que você gostaria? Aí ela se mudou para a dennery Foi assassinada Perdeu todas as joias Que o pai comprou para ela O pai morreu do coração A mãe parou de comer Ele ficou sozinho Que coisa mais horrível Que coisa mais horrível Que merda Vende Vende o arco Vende aqui Acho que eu vendei essas coisas aqui Não vou ficar usando elas não Deixa eu ver aqui Alistair Pronto Consegui um colar para ele Agora sim Agora ele tem estamina boa Vamos lá Leliana Abre aqui Insufficient skill Chegamos Chegamos num Num nível de não ter habilidade Com a Leliana Vamos ter que upar de nível Vamos direto para a torre dos magos Que é o objetivo daqui Da história Acho que eu vou estar fazendo Essa treta inteira Da torre dos magos Vamos lá Eu sou um Grey Warden E eu busco a assistência dos magos Provar? Ah, eu tenho documentos Meu Deus Cara Meus documentos são reais Mano Não tem Darkspawn aqui Ahn Não, o sangue deles é vermelho Igual qualquer outro Doido Seus superiores não vão gostar De você se metendo em problema Oh, realmente? Você acha que o Gregor Seria assustado com mim Por não deixar você entrar? Espera Na verdade Ele iria Bom ponto Ahn Hum Eu nunca gostei do Gregor Ele é o grande cara aqui Eu acho que ele poderia lidar com um Grey Warden Um guarda do Grey Warden Sim, por favor Me leva pra torre Caramba, cara Que cara chato No Espero que você tenha abandonado the doors Não abro that nem o meu consentimento Sim, claro? Sim, Claro Caramba, ahn... O que está acontecendo aqui? Caramba Ahn... Você realmente está feliz por eu não estar morto? Talvez Agora estamos lidando com uma situação que não envolvam você, Grey Warden Essa torre é minha casa também, o que aconteceu? Eu vou falar plenamente A torre não está mais sob o nosso controle Abominamentos e demônios lutam as ruas da torre Nós fomos muito complacentes Primeiro Jowen, agora isso Não acredito que eu tenha esquecido o seu papel em Jowen's escape Eita, mano Será que o Jowen, nosso amigo, tem alguma coisa a ver? Ahn... Ahn... O que significa a Rite of Annulment? O que significa isso? A Rite of Annulment Dê os Templars a autoridade de neutralizar o círculo do mage Completamente Caramba Os mages estão provavelmente já mortos Todas as ruas da torre devem ser tratadas Não importa o que Essa situação é terrível Não há alternativa Tudo na torre deve ser destruído Para que ela possa ser segura de novo Ahn... Eu posso... Cara, os magos devem estar vivos, né? Eles não são indefesos Eu vou buscar para os sobreviventes Eu te assuro Uma abominação é uma força para ser reconhecida E você vai enfrentar mais do que uma Rapaz Eu tenho confiança nas minhas habilidades Ahn... Essa arrogância se torna sobre você como uma lua de feira, não é? Se você acertar, eu lhe devia muito Enfim de que eu lhe pedirei meus Templars a sua causa Sem palavra de Denerum, eu tenho que determinar a nossa causa Temos um acordo, então Uma palavra de cautela Uma vez que você acertar essa criação, não há uma volta de volta As grandes portas devem ser barras Eu vou abri-las para ninguém Até que eu tenha provado que é seguro Eu só acredito que é terminado se o primeiro Enchanter Está em frente e me diz que é assim Se Irving derrubou E o círculo está perdido e deve ser destruído May Andraste lhe dar sua coragem O que você decide Sim, bueira Vamos lá Limpar o círculo dos magos das abominações Descobrir o que aconteceu aqui Ó, tem um cão vendedor aqui Um Quartermaster Ahn... Vamos ver o que ele vende aqui pra gente Eu gostaria que isso fosse terminado Nós estamos corrigindo em suprimentos e eu não sei o quanto mais vai durar Ahn... Você precisa de ajuda? Nós precisamos de abominamentos e demônios fora desse lugar, se é o que você quer dizer Se você tem alguma coisa para trade, isso seria útil também Tá bom, ahn... Vamos lá, vamos... Vamos trocar Eu tenho umas paradas que eu deveria vender, não é? Tipo joias Tipo isso aqui, tá ligado? Quartzo Ahn... Garnet Eu devia vender Malakita Ametista Topazio Pra gente não ficar sem grana Ahn... Vamos lá Sort by type Cara, eu tenho uns personagens Vamos comprar umas flechas de fogo aqui Nossa, é muita grana, cara Ahn... Umas 20 Vai ajudar Ahn... Armadura Elmo do soldado Ahn... Eu acho que eu não posso comprar todas as armaduras, né? Vou comprar essa daqui Reinforced Mago Skull Esse elmo aqui Beleza Cadê as flechas da Liliana? Acho que é só isso só Vamos lá Eita, mano Tá todo mundo morto Agora não tem volta O Alistair falando Fechar a porta e jogar a chave fora Era o plano B dos Templares Leliana Abre aqui pra nós Acolyde Staff Não é muito boa, não Acho que a minha é mil vezes melhor, né? Nada Só tem sujeira Tadinho dos magos, mano Aprisionado na torre E mortos pelos demônios Magic Staff Da onde magic? Nada Ô galera Quem estiver assistindo o vídeo, tá? Faz esse favor aí, mano Comenta aí no vídeo Alguma coisa Qualquer coisa Ahn Essa é minha casa Eu vim ver o que aconteceu Sim As abominações E os demônios É, o Gregor já me explicou tudo Ahn Não, eles estão esperando reforços Eles têm medo que os Templários Elas invadam aqui, né? Ahn Irving Irving sobreviveu A ver Se um dos E o que acontece É uma história É um periódica Hum... Os templários podem acabar a qualquer momento. Hum... As crianças vão ficar seguras? Petra e Kinnan vão se assistir. Se nós lutarmos todos os fiendes que encontramos no caminho, Nen vai passar para afastar os filhos. Ok. Tá bom. Essa ideia dela é boa. A gente mata os bichos. Vamos lá. Tenha fé. Não vamos falhar. Ah, ela vai vir com a gente? Hum... Tá bom. Não dá pra tirar ela. Sim. A Alistair... Eu vou trazer a Leliana. Ela abre portas. Sim. Eu não vou... Eu queria trazer o Stan. Mas eu vou trazer o Alistair, a Leliana... É. Beleza. Vamos lá. Eu queria trazer o Stan pra gente poder abrir uma... Quer dizer, dar porrada e tudo mais. Ei, não abre. Deixa eu ver os itens dela. Deixa eu ver os itens dela. Ela não tem itens muito bons. Deixa eu ver. O cajado dela é mil vezes melhor. É Enchanter. Colocar um Elmo nela pra ela não morrer. Ahn... Como é que estão as skills dela? Ahn... Behavior. Ela é healer. Hum... Ah, ela é uma healer, né? Deixa eu ver aqui. Ranger de... Cultures. Defensive. Ahn... Supporter. Ah, agora sim. Ahn... Colocar ela como defensiva. Quer dizer, colocar ela como ranged, né? Ahn... E healer. GG. O Alistair, ele vai ficar como defender. E... Agressivo. A Leliana vai ficar como archer e ranged. Eu tinha esquecido de mexer. Agora sim. Vamos lá. Ah lá, ela bufa a armadura. Se a gente coloca ela na... No pré-setado, né? Não, a torre tá diferente. Não, a torre tá diferente. Ahn... Você tá delirando. Essa menina tá meio doida, né? Essa menina tá meio doida. Ela tá surtando porque... Deixaram ela... É... Presa aqui. E esse cara aqui? Eu tive sorte de escapar. Loghain é o culpado. Ele matou o... Ele traiu o rei Caelan. Ahn... Como... Como que você descobriu? Ok. Tá bom. Ahn... E você, minha filha? Eu vou cuidar dela. Eu vou. Não se preocupe. Não se preocupe. Vou ficar de olho nela. Parece que a Wynne sofreu algum ferimento, alguma coisa. E... As pessoas tão com medo dela se machucar. Aquela porta não abre. Hum... Você fez o que teve que fazer, Wynne. Eu tô pronto. Destrua a barreira. Rapaz? É agora. Vai ter demônio pra tudo quanto é lado. Vamos lá. Agora. Sai daí, Liliana. Maluco Que que foi isso? O bicho explodiu? Ou fui eu que taquei uma bola de fogo nele? Na hora que a gente passou pela parede ali A Leliana e a Windy eram juntas Não consegui usar A skill de fogo nos inimigos Deixa eu ver uma parada Aqui ta normal Pensei que tivesse sido eu Que jogou uma bola de fogo nos inimigos Vou jogar agora Quem jogou a bola de fogo Foi o demônio da raiva Tinha um demônio da raiva aqui A gente acabou matando ele Que que é isso? Promises of Pride Achamos uma parada aqui Tem que tomar cuidado com esses demônios Ah lá ele lá Ele tem a bola de fogo Olha isso Ele tacou uma bola de fogo No inicio Outra antes de morrer Eu não consegui não Nem sequer a Windy Que é a personagem Conseguiu curar a gente Apprentice Amulet Olha uns amuletos bons Uns livrinhos aqui Olha Uma quest Summoning Science Você encontrou um texto De evocações arcanas Não seria bom Entrar em tal Tais atos Com a livraria Do jeito que ela ta É Eu achei esse tomo Eu vou fazer Provavelmente depois que tiver tudo bem Aqui na Na livraria A gente vai poder fazer Alguma quest aqui Ou a gente pode fazer Enquanto a gente estiver Explorando aqui Deixa eu ver Não Não tem nada aqui Pra gente fazer não Envolvendo evocações Acho que é só a gente ir Pelo menos não agora Eu vou fazer Eu vou fazer Esse era o tronco, né? Não se preocupe, Owen. Você não quer sair daqui? Sou feliz que você está bem, Owen. Eu gostaria de não morrer. Eu gostaria de se a torre voltasse ao jeito que ela estava. Talvez Nial nos salva e nos salvar. Hum... O que que Nial está tentando fazer? Eu não sei. Mas ele veio aqui com vários outros e tomou a litana de Adrala. Mas isso protege da minha dominância. É a mágica de sangue aqui? Eu não sei. Nial estava na reunião. Ele saberia. A mágica de sangue. Eu estava com medo disso. Oh, então tem algum blood mage aqui. Hum... Como que isso é pior? A mágica de sangue poderia nos controlar também. Quem sabe o que poderia acontecer então? Nós deveríamos encontrar Nial. A litana nos dará uma chance de lutar contra qualquer magia de sangue que nós encontramos. Eu desejo você de sorte. Talvez isso vai acabar logo. E as coisas vão voltar ao jeito que eles eram. Tchau. Tchau. Ok. Então, esse tal de Nial, ele tem... Blood Mages junto com ele. Causando problema. Nós precisamos encontrá-lo. Derrotá-lo. E conseguir... Esse tal de Litany. Que provavelmente é o encantamento. A gente vai ganhar defesa contra magia de sangue. Eita. Caramba. Caramba. Por favor, por favor, não me matem. Me diga por que eu deveria poupar a sua vida. Eu sei que eu não tenho direito de pedir por mercê, mas eu não queria dizer por essa morte e destruição. Nós só tentámos liberar nós mesmos. A Aldrid nos disse que o Círculo iria suportar a Lugain e Lugain iria nos ajudar a ser livre da Chantria. Não se lembra o que era viver aqui? Os Templars assistiam. Sempre assistiam. Mas eu... Sim, eu odiava também. Os Templários. No caso, meu personagem é mago e ele entende ela, mas... Usar magias proibidas? Tá. Eu não posso ser escroto e falar sobre o uso de Blood Magic. Que eu pretendo usar Blood Magic também. Ahn... O que você fez vai fazer o futuro dos magos mais complicado. Ahn... E tudo o que você fez foi se afogar na sua auto-piedade? O que mais eu posso fazer? Eu estou caído aqui. Eu não quero matar ela. Eu vou poupar você, mas não vou te ajudar a fugir. Eu não vou sair matando os magos porque eles não... Eles não escolheram esse... Esse problema, né? Ou talvez esteja a culpa deles. Não temos como saber por enquanto. Eita. Scrolls of Banastor. Isso aqui tem informações de Blood Magic. Ahn... O que que é isso aqui? Olha, um esconderijo. Leliana, tu consegue abrir? Ah, abriu. Charm of Flame. Mais dano de fogo. Será que seria bom utilizar isso? Ahn... Mais dano de fogo? O meu parece que o Will Power é melhor. Não, acho que eu vou usar. Acho que eu vou botar o Will Power no outro personagem. Nela. Bota a defesa aqui. Não, pera aí. Vamos botar a defesa no ar... Não, tem que ser nela. Ok. Espero não ter que matar mais magos no caminho. Ah lá, o bicho... O bicho explode quando morre, galera. Agora que eu vi isso. Ou desgraça. Pensando bem, não devia ter trazido a Leliana, não. Trazer a Leliana... É... É... Pode não ter sido uma boa ideia. Maluco? Esses inimigos aqui eram todos mortos-vivos. Deram trabalho. Ele me tacou o weakness. Eu tô mais fraco aqui. Ataque, defesa e movimento. Talvez eu devesse trazer a Morrigan, né? No lugar da Leliana. Não sei. A Morrigan talvez fosse ter uns diálogos interessantes aqui nessa torre. Mas a Leliana também parece que tem uns diálogos maneiros. Em relação a... Em relação a como os magos devem viver ou não. Não. Isso aqui é melhor. O cajado que eu tô é melhor. Ele dá espírito... E... Eita! O bicho explodiu na minha cara ali. Closet! Tem alguém aqui? O closet tá tremendo um pouquinho. Dá pra ouvir alguns choros de dentro. Ahn... Olá? Quem é você? É seguro agora. Pode sair. Ah, os demônios estão mortos. É seguro? Eu não quero... diem. Pode sair, doido. Eu matei eles. Se você for certeza, é seguro. Eu poderia ter um pique fora. Tá machucado? Tá machucado? Ok. Ahn... Prazer em conhecê-lo, Godwin. Não, doido, você já pode ir embora. Ahn... Eu já matei a maioria dos demônios. Você pode escapar. E ir pra onde? Os templários estão fechando a porta. Eu só vou ficar aqui e ver o que acontece. Cara! Vai ficar aqui? Ahn... Tá bom. Toma cuidado. Esse cara é doido. Esse cara é maluco. Preferiu ficar no armário. Ahn... Vou abrir. Tá bom, tchau. Fica onde você tá. Eu queria que ele fosse embora. Por que ele ficou? Agora ele não tá seguro, não, doido. A qualquer momento, esse cara pode morrer. Eita, o cara estourou todo mundo. Me congelou. Filho da mãe, cara. A mulher me congelou, cara. Tamo começando a... Tamo começando a enfrentar uns inimigos fortes aqui. Esses blood mages. Abre. Porra, Leliana. Tu não consegue abrir, não? Qual que é o status que a Leliana precisa? Pra conseguir ganhar... A habilidade de abrir portas. Deixa eu ver aqui. Ahn... Lockpick. Pera, é stealing? Eu acho que o talento é esse aqui, não é? Pera aí. Eu posso roubar os outros com a Leliana, mas eu não tô afim. Acho que a habilidade de... Ah, lockpick é isso aqui, ó. Pera aí. Lockpick fica em skill normal. Pera aí. Lockpick é aqui. Precisa de 18 de cunning. Beleza. Quando a gente pegar... 18 de cunning, a gente pode abrir as coisas. Não, 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 não. Pelo menos aquela abominação Toma stun, né Pelo menos dá pra derrubar ela Com a pedrada E aí ela conjura menos skills Não é possível abrir Não é possível dar lockpick Nessa porta Nada Eita Será que esse elmo é bom? Resistência mental Tir Nossa, o dela é tir 5 Porque é kunari Tá doido Ahn Já acabaram as flechas de fogo dela Acho que eu vou substituir a build da Leliana no futuro por build melee Duas adagas, talvez A não ser que eu ache um arco muito bom Ah, o baú do Irving Esse era o baú Essa é a sala do Do nosso Mestre, né Porra Nada abre, doido Vai ficar umas coisinhas pra trás, hein A não ser que a gente upe de nível Small painted box O que eu faço com essa caixa? É item de quest isso? É, small painted box Tá O que fazer com isso? Eu não sei Mais um baú que a gente não vai conseguir abrir Porra Ah, mano A gente tem que upar de nível Falta pouquinho, ó A Leliana tá quase upando de nível Pra poder abrir os baús Quase upando de nível Falta pouquinho Hum Esses cadáveres vão levantar, mano É meio óbvio Esses cadáveres vão levantar Ah, eu sabia, doido Ah, eu sabia, doido Ei, mais Ei, ei, ei Fica um gelado Olha isso, cara Os bichos É um lich, mano Olha esse bicho, cara Olha esse bicho, cara O que fazer com isso? O que é isso? O fogo me derrubou Esse bicho deu uma surra no grupo Ainda bem que eu não tava junto com o grupo ali Senão eu teria morrido junto com os caras Na hora que ele deu aquele porradão O que que é isso aqui? Common room? Beleza Tem um X no mapa, mas não é... Não é nada, não Limpa 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 a Injury Liliana Se machucou também Não, peraí Não pode deixar machucado não, cara Não pode deixar machucado Eles podiam dropar um cajado, né? Esses magos Esses bichos mais poderosos Vai lá, Liliana Não pode abrir Meu amigo Que merda, cara Amadilha Eu to até agora por isso Meu irmão Olha isso aqui Tu desarma? Ela não desarma, cara A Liliana não desarma a trap Fiquei preso ali um tempão Flecha de gelo Beleza, não tem nada aqui Só tem morte aqui A Liliana nem chegando perto de o pato ainda Com esses pulls Só completando missão Eita Ué, templários? Templários possuídos Caramba, mano Ele resistiu Ele resistiu Sai daqui, desgraçado Caramba, os templários são muito fortes Cara Olha um elmo de templário Olha um elmo de templário Hum, peraí Tem como vim Tem como vim cá pro meio Vamos ver o que tem aqui Primeiro, né Nada Nada Nossa, peraí Eu tô preso aqui Derrumei com a bola de fogo Amor Porco Maruco, eu tô cancando isso aqui Tem um demônio aqui dentro Cara Cara Então era isso que tava controlando os templários Um Desire Demon A Demônia do Desejo Hum Olha Dois de Spell Power Vou usar esse cajado aqui Na moral Melhor do que o meu Sinceramente Não que o meu Não dê um dano bom Mas Esse cajado Que dá dois de Spell Power É melhor Os templários não tiveram a menor chance Contra os demônios Cara Tem mais templário Possuído E ferrado Do que Mago E eles deveriam lutar Contra os magos Ah meu Deus do céu Leliana Você tá de sacanagem Comigo Cara Leliana não abre um baú Só os baúzinhos De lá Do começo Ei Fudeu Eu vou ficar batendo no chefão Cara É o jeito Leliana não pode Boa Acabou aqui Derruba Fogo Conseguimos Cara Isso era pra ser uma luta de chefão Conseguimos Prender os caras no terremoto E na bola de fogo Nenhum arqueiro Ninguém andou pra cima da gente Vamos lá Leliana Tem que ter 18 de cunning E o resto de destreza Ahn Acho que Leliana Deveria pegar Roubar Eu não queria roubar Na moral Eu não queria que ela tivesse roubo Ahn Acho que eu deveria pegar isso aqui pra ela Combat training né Pra ter acesso a armas melhores Vamos pegar isso aqui Agora é o seguinte Eu não vou Avançar aqui Eita lá o inimigo Tomou Interrupt Agora aqui é só subir Mano Vamos voltar com a Leliana E começar a abrir os baús Que a gente deixou pra trás Não sei se pra cá tem algum Mas acho que pra cá tem Pra cá tem um Cadê você Leliana Ahn Leather armor Nível 1 Droga Caramba Dá 40 de XP Vale a pena pegar Pegar Lockpick Na Nada pra cá Acho que eu vou Voltar E vou abrir os baús Galera A gente se encontra Exatamente aqui Fui Bom Eu desci Dei uma olhada Em algumas coisas Não tinha muito baú Importante não galera A gente só catou Sei lá Uns letters Algumas peças de couro Algumas coisas Vambora O que que tem pra mexer aqui Apareceu uma parada Pra clicar aqui Mas sumiu Não tem mais nada não Acho que foi só O NPC passando na frente Private documents Eita Do que em nome de Andrasta Está acontecendo aqui Do que em nome de Andrasta É nada Minha garota Só a porta Eu vou conseguir Os filhos Acabaram o suporte Tocam-os no chão Enquanto eu vejo Quem é Não tem mais nada Os filhos Querem te adotar Boa noite Eu vou ser Mas um momento Meu garoto Você está Intruda Em um momento Intimado E eu Não gosto Deixar Deixar Você Enfeitiçou Os templários Não foi? A felicidade É Bewitando Há Um poder Em todas As coisas Mórtales Delightam Eu Dive O que Ele Sempre Queria O que O que O que Ele A felicidade Dele É Uma Ilusão Uma Mentira Cruel O que Você escravizou ele. Hum, ele merece ser livre de você e encontrar a própria felicidade. Hum, não. Não, não vou deixar você escravizar o Templário. Eu preciso libertá-lo mesmo que... Mesmo que isso signifique a morte dele. Tadinho, cara. Eita, eu tomei Stun. Eu tomei Stun. Não consigo ir mexer. Eu tomei em congelamento agora. Maluco, eu vou morrer? Não, não. Não, não. Meu amigo. Eu simplesmente morri. Não tenho o que fazer. Já era Vamos de novo Opa Eu abri outra porta Ótimo Isso vai tornar tudo muito fácil O demônio quer que eu deite e morra Ele tá dando sono em todo mundo Filho da mãe Meu Deus do céu Não, pera aí Não, eu não vou fazer isso agora não Eu não vou fazer isso agora não Vamos voltar Vamos voltar aqui A gente tem que derrotar A gente tem que derrotar a demônia Eu acabei abrindo a porta ali pra dar uma olhada no que tava acontecendo E o cara mandou a gente pro pesadelo ali A gente tem que derrotar Vamos lá. Ah, é muito foda, olha isso, cara Mata Cara Tá começando a ficar insana Essa parte aqui do jogo Essa Blood Mage Tacou duas bolas de fogo E derrubou todo mundo Deixa eu ver essa armadura dela É mil vezes melhor Mil vezes melhor que a minha Ice Brand Resistência Opa Ela dá uns itens bons também Vamos ter que tirar os debuffs, né Lesser Injury Kit pra você Pra você também, Leliana Acho que só isso, só Ela não abre? Caramba, Leliana Precisa de Uma skill muito mais poderosa Do que a outra Oh, meu Deus do céu Pisei na armadilha Obrigado, jogo Tá, vamos lá Vamos dar um save aqui Rapidão E vamos fazer a demônia Tudo é só Eles não vão passar por mim Não vão passar por mim Eu estou morto. Meu amigo. Comece, bote, cara. Morreu. Conseguiu matar a demora. Matamos o templário. Poderia alguém, por favor, parar a batalha? Caramba! De novo, cara. A demônia deu uma surra na gente, mas a gente libertou o templário. Mesmo ele tendo sido morto, a gente conseguiu tirar ele do controle mental. Ei, o inventário está cheio, é? Vou largar isso aqui, então. Por que a poção, noco? Vou jogar esse frasco fora. Vamos lá. Got it. Silver Ring. Esse anel é ruim, não tem nada. Templar Armor. Essa armadura é muito boa. Na moral. Isso que é armadura boa, cara. Beleza. Eu vou pegar ele. O templário não aguentou o sexo com a demônia e morreu. Vai ser o que a gente vai contar para os paladinos, para os templários. Ó, o cara não aguentou. E a gente está com a armadura dele agora. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. O próximo episódio a gente vai estar entrando no véu. Aquele demônio vai mandar a gente lá para dentro. E a gente vai estar resolvendo as tretas aqui no Círculo dos Magos. Obrigado por terem assistido. Esse foi Dragon Age Origins. E... Fui!